Bom, agora nesse próximo módulo, no módulo 2, nós vamos falar dos custos variáveis. Os custos variáveis, diferente do custo fixo, ele varia de acordo com o volume de voo, com as horas voadas, horas ou quilômetros voados. Então ele é variável. Se você voar, você tem o custo. Se você não voar, você não tem o custo variável. E dentro desses custos variáveis, nós temos duas classificações. A primeira classificação seria custo variável direto, custo direto, e as despesas ou custos indiretos. Custo direto é o que nós costumamos chamar de custos que impactam diretamente na produção do produto, que no caso é o voo. Então, para produzir um voo, qual é o custo mínimo direto? É o combustível. Eu vou citar alguns exemplos. Combustível, a provisão ou o programa de motor, que é o desgaste da aeronave com relação a motores, peças, a parte de estrutura, enfim, célula. Então esse é o custo direto. E também tarifas aeroportuárias estão ligadas à operação em si diretamente, falando. E depois eu tenho outros custos indiretos, que são custos ou despesas que estão relacionados ao voo, porém, dependendo do local que a aeronave vá, do tipo da operação, por exemplo. Se eu tenho um voo que eu não vou pernoitar, eu não vou ter o custo de hospedagem, eu não vou ter custo de pernoite. Se eu tenho um voo que eu não fico muitos dias fora, pode, enfim, pode, que pode me trazer outros custos relacionados a despesas aeroportuárias. Então são despesas que elas podem estar presentes em um voo e em outro não. Então elas dependem muito do tipo da operação e não do consumo da aeronave, que seriam esses outros custos diretos que eu acabei de citar, que é o consumo de combustível, o consumo, o desgaste da própria aeronave. Então a divisão é feita desta forma. Eu vou citar aqui alguns exemplos de custos relacionados ao tipo de operação. Então, por exemplo, tarifas aeroportuárias, que nós vamos falar logo mais à frente, detalhar como que tem uma ideia do cálculo, tipo de locais aplicáveis e quais são os valores. Atendimentos hipernoites da aeronave, que tem, no caso de tripulantes, como nós citamos lá atrás, de aeronaves que pagam por KM a tripulação, tem as diárias, enfim, hospedagens. Esses são alguns tipos de custos indiretos que podem incorrer ou não na sua operação de voo. Então esse módulo vai ser dividido da seguinte forma. Nós vamos falar aula por aula de cada tipo de custo ou despesas relacionadas ao voo. Então, por exemplo, nós vamos falar de combustível, de manutenção, que é a provisão da manutenção que vai ser desgastada durante o voo. Nós vamos falar de tarifas aeroportuárias, atendimentos hipernoites da aeronave, KM e diárias da tripulação e hospedagens, catering, enfim, possíveis custos relacionados aos voos. Rápido A Rápido A